Thiago Neves, olha o lançamento na direção do Tomás, ele vai dividir com o goleiro, Muriel saiu! E o Evandro Rogério Romão viu jogada normal, hein? Olha o Tinga, bola pro D'Alessandro. E o Muriel ficou sentindo no lance. É, ficou sentindo também, ele tá levantando o braço ali, mas o Flamengo não quis saber de jogar essa bola pra fora não. Thiago Neves, o passe, era pro Tomás, olha o Ronaldinho, bola sobrou pra ele, vai fazer, bateu! Gol! É do Flamengo, o Ronaldinho, na sobra de bola dentro da área. O goleiro Muriel ficou pedindo pra parar o jogo, ele tocou na saída do goleiro, canto direito, pra fazer o primeiro gol do jogo, aos 46 do primeiro tempo, 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. Olha só a confusão de novo, o Moledo acabou falhando, o Ronaldinho se aproveitou, zaga aberta, tinha um buraco na defesa do Inter, e o Ronaldinho não perdoa 1 a 0, né, de 1? Buraco raro, mas o que acontece? A hesitação ali do Rodrigo Moledo, o Muriel pedia pra parar o jogo, o Juiz deu sequência ao jogo, o Flamengo não teve nada com isso. Gol já no segundo tempo. Thiago Neves na cobrança, o levantamento, o Ronaldinho, olha a chance! Kleber praticamente em cima da linha, tirou! De novo o lance por outro ângulo pra você! Bola que coma este endereço certo! O Kleber subiu de cabeça pra tirar! Obrigada! 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 Obrigado.